Vendo aqui a final masculina desse torneio internacional, duas duplas brasileiras, o Yutine que já comanda aí, e o Yutine e Franklin que já comandam faz tempo, o ranking contra Long e Michel. Então olha só, já rolando, futebol é de alto nível, nível profissional, aqui vai rolar Shark Attack, muito comum. Hoje, tanto o ataque, Shark Attack, como o voleio, como defesa do Shark Attack. Então fantástico, o futebol é de alto nível, é impressionante. Mas você, viu o Shark Attack agora? São Shark Attack, sobe na rede, bem de pertinho vai repetir, você vai ver, levanta a segunda bola na rede, ele sobe, bate de chapa, a planta do pé, bola forte. Hoje já se defende mais o Shark Attack, quando começou, lá, Copacabana, Léo Tubarão, começou o Shark Attack, na defesa era mais difícil. Hoje, o pessoal já marca mais a bola, além do Shark Attack também, já defende também com o Shark. Então ficou maravilhoso, o esporte realmente ganhou nível de defesa, de ataque fantástico. Então, futebol, pratique, mas comece lá do preparo do corpo, por exemplo, no início da série, da massa muscular, da própria percepção, do funcional, né, personal trainer, com os cones, movimentos curtinhos, né. Aí sim você vai praticar esse esporte maravilhoso, que é o futebol, né. Futebol, agora o beat tênis também, muito forte, esporte de areia, fantástico. Lembra que era só frescobol, lembra? Tava na praia, tava jogando frescobol. Hoje, o escobol é muito pouco jogado, é incrível, é incrível isso. Redes e redes de mistérios, de futebol. Futebol é o esporte mais difícil de jogar, mais complexo de jogar. Eu já falei que nem todo craque de futebol é craque de futebol. O futebol é pra cima, o cérebro é acostumado a gravidade, pra baixo. O futebol é tudo peito pra cima, ombro pra cima, cabeça pra cima, chapa pra cima, né, coxa pra cima, né. Então, fantástico. Mas é um esporte muito difícil, hein. Vai pra uma escola, faça os movimentos. Futebol são os movimentos. Futebol bem jogado é aquele que a dupla tá mais próximo da rede e que a bola tá alta. Tem até uma sexta. Quando você estiver jogando, tiver muito vento, procure jogar a bola mais baixa do parceiro. Se a bola sobe muito com o vento, muda a direção, ele perde a capacidade do ataque. O equilíbrio pro ataque. Mas começa por uma escola, muitas escolas de São Paulo de futebol, tá bom, pra chegar nesse nível aí. Mas é importante se divertir. Eu jogo, adoro, você joga tranquilo, chega lá, cadeirinha, bola, buchinha do lado, pronto. Deixa aquele sol baixar mais, né. Senão, nossa, teve uma época que eu era viciado. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Olha, fiquei viciado nisso, isso vicia, ainda é uma adrenalina, eu sou competitivo. Muito bacana. Olha, parabéns mais uma vez ao Esporte V. Essa é a minha colaboração, ela é educativa com o esporte, que eu amo esse esporte. E resolvi pegar esse gancho do Esporte V e também falar, dar o meu veredito, né, sobre esse esporte maravilhoso de areia, que eu amo. Entra no meu canal de vídeos, Proctorogista Doutor Paulo Branco, né, muitos inscritos, 200 mil inscritos, 2.100 vídeos, o médico mais vídeo no mundo, não é? Proctorogista Doutor Paulo Branco, vai no meu site, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, 15 fanpages, arroba Proctorogista, e lá no Instagram, Rios, IGTV, conteúdo muito grande também no Instagram, arroba Proctorogista.lgbt. Futebol, pratique, ó, mais uma mensagenzinha aí, pode te vir. Saudade do tênis, hein, saudade Eusébio, saudade Narc, saudade do tênis, hein, não perco, hein, saudade de vocês também, tá bom? Um abraço.